Entenda, se você sofreu um trauma, né, a tua coluna, ela teve um impacto, tudo bem, não houve danificação das estruturas, disco no lugar, vértebra não tá fraturada, cara, você vai ter um período pra você repousar, mas, mas, com um fator ortopédico ergonômico correto. A posição que eu tava, descansa, qual que foi o maior erro do que eu entendo hoje da minha situação de acidente e dor na coluna? Deixar a minha coluna mais favorável a uma posição, né, pra mim a dor do impacto do acidente, né, as minhas costas apoiadas assim e tal, na cama, uma posição favorável à inflamação muscular e uma posição totalmente desfavorável pra minha coluna, deixava o tempo ter inflexão, né? Ou seja, pra minimizar uma dor, você causava outra. Tava ferrando a minha coluna, e uma semana deitado, né, eu fiquei assim, cinco dias sem tomar banho. E a minha mãe e o filho, ó, quer ajuda pra tomar banho? Eu falei, mãe, esse constrangimento, não quero, mas mãe é aquela história, a gente já sabe. Mas, cara, né, é isso, foi esse momento que, assim, tem gente pior do que eu, tenho ciência disso, cara, vou ajudar essas pessoas. E nunca vou parar de aprimorar aquilo que eu entendo como essencial pra você sair de uma condição em que as pessoas te colocam, e não que você está, porque me colocaram numa situação de incapacidade. O cara, ele definiu, né, tem muitas pessoas na área da saúde que falam que você não é um prognóstico, né? Você não é, aliás, você não é um diagnóstico, perdão, você não é um diagnóstico, você não é uma hernia, né? Então, aquilo não pode te limitar de nada, cara, de nada, de nada, absolutamente de nada, entende? Então, esse é o maior erro. Eu fui buscar aquilo que me tirasse daquela ignorância, porque alguém decidiu que você vai fazer por uma condição que é totalmente irreversível, cara, isso é de uma covardia tremenda, sabe? E essa é a minha missão, levar o conhecimento pras pessoas que eu tenho e reabilitar.